Eu tenho fé no jornalismo. Tenho. Eu acho que há muita ansiedade agora. Tudo é uma ansiedade. Tudo é para ontem, por isso é que toda a gente... Por isso é que há muita gente a publicar notícias sem confirmar nada e depois a fazer desmentidos. Quando tu publicas uma notícia, aquilo está errado e depois publicas outra, no fundo são dois cliques. Eu cliquei para ver e depois cliquei para ver o desmentido. Portanto, olha, não te perdeu nada. Se isto é jornalismo de qualidade, não é grande coisa, não é? Mas eu não acho que isso seja propriamente culpa dos jornalistas. Eu acredito que há bons jornalistas. Eu acredito que esta ansiedade de que tu queres publicar tudo, primeiro do que toda a gente, faz com que as pessoas se precipitem. Eu às vezes sinto isso e eu não sou jornalista. Eu acredito num bom jornalismo. Acredito que há muito bons jornalistas. Acredito que há poucas oportunidades para fazer bom jornalismo. Era aquilo que eu te dizia no início. Eu sempre quis ser jornalista, até ter ido para a SIC, estagiar, e percebi, não há tempo para fazer nada. Eu tenho que passar o dia inteiro atrás do Paulo Portas. Isto é um exemplo real. Passei o dia inteiro atrás do Paulo Portas. Fui para a Fátima, depois fui para não sei onde. Cheguei lá, fiz-lhe três perguntas, ele não me respondeu a nenhuma. Disse aquilo que ele queria dizer. E eu vim de Fátima para Lisboa com 30 segundos para meter na altura no jornal da SIC, da SIC Notícias. E pensei, isto não foi nada. Passei um dia nisto. Não é nada isto que eu quero para mim. Mas a minha parte dos jornalistas é isto. Eles vão ter que fazer isto. Isto vai adicionar alguma coisa às pessoas. Se calhar não. Mas eu também acho que se calhar nós temos que mudar alguns blocos noticiosos. E a forma como nós apresentamos as notícias às pessoas. Nós temos, isto se calhar funciona para a informação e para o entretenimento. Nós temos programas demasiado longos. Os nossos telejornais são demasiado longos. Os nossos programas de talentos são demasiado longos. É tudo muito longo. Porque quanto mais longo fizeres cada programa, menos dinheiro vais gastar na grelha. Não é? Porque no fundo estás a otimizar o dinheiro. Pelo mesmo dinheiro tu fazes mais.